Isto é uma abelha, ou vespa. São diferentes, não é? São, são. A abelha é a que faz o mel, a vespa é a que os pica, pode picar e elas são umas... É um ferrão que fica espetado. E os bichinhos que saem no verão, que têm... É um mosquito? Não, que têm como uma luz, que alumina na noite. São os... Luz em cusca. Sim, mas chamam-se... Mas chamavam-lhe luz em cusca. Olha aí, veio o luz em cuscai, porque tinha a luzinha. Ah, tá. Eu nunca me lembrei, não é? Não, não lembro. Isto havia, havia muito. Era um luz, mas isto tem outro nome. Pirilampos. Pirilampos. Era os pirilampos. Mas isto é nome moderno. O antigo eram os luz em cuscai. E este é quem? Isto é a libelinha. Aham. A libelinha. E tinha algum outro nome, ou era assim? Era a libelinha. Era a libelinha. Pronto. E... Aqui tem um insecto. Onde que está? Aqui. Que às vezes até pode estragar a... Isto é uma mosca. É aquela mosca varigenta. Pois. É que estraga os produtos. É que estraga a comida. E este? Ah, isto é a Joaninha. A Joaninha. A Joaninha. A gente chamava-lhe a Catrnita. Como? Catrnita. Catrnita. Ah, boa a boca. Até pai está em Lisboa. Olha uma Catrnita. Quando vinha para o Isaba aqui, a gente dizia, olha uma Catrnita. Está bom. E este aqui? Isto é um gafanhoto. É gafanhoto, é. Lá na terra do seu marido chama-se um saltão. Saltão, exato. E na Galiza também é saltão. Sim. E este é uma luva-a-deus. Uma vizinha-a-deus. Como é? Vizinha-a-deus. Vizinha-a-deus. Os antigos eram vizinha-a-deus. Vizinha-a-deus. Vizinha-a-deus é que dizia uma luva-a-deus, mas os antigos eram uma vizinha-a-deus. E uns parásitos que às vezes têm os cães quando não estão bem cuidados? Escarrapatos. Esses são os que ficam assim. Escarraças. E aquelas que pulam? Pulgas. Pulgas. Pronto. Que mais gostoso? Olha, pois aí. Olha, agora não há trago. Minhas irmãs, eles tiram a coleira dos pulgas. Ah, isso é um caracol. Caracol. E vários? São vários? Caracóis. Caracóis. Pronto. E um que é parecido, mas não tem aquela conchinha? É a lesba. Lesba. Tá bom. E vamos ver. Esta aqui. Ai, não gosto delas nada. Ela gosta muito. Pobras. Nem delas. Eu já andei, saltando em cima de uma. Aquela parece que tinha. Ai, não gosto nada desses rastos jantos. Pronto. E há um... Eu não encontro aqui. Que anda no rio. Enguia. Não, é verde. Ai, é um sapo. E eu... E há rãs. Ah. Rãs é fêmea. Pronto. Arrã e um sapo. Arrãs. 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 Estão os arrãs. As pessoas antigas diziam. Olha, uma arrã. Uma arrã. Uma arrã. Chamavam-se a arrã. Pronto. E os filhotes da rã, ou da arrã, que são os girinos. Girinos. Está bom. E vamos ver. Aqui tem algum pássaro, por exemplo, este pássarinho. Este pássaro parece, não sei se é um pardal. Pode ser. Pode ser um pardal. Pode ser. É um pardal. E no plural vários pardais. Pardais. Não é, perdão. E tem este aqui, que é preto. Ah, e este é um... Isto é a merla. É a merla. Isto é uma merla. Merla. E este aqui vem na primavera? Ah, é andorinha. São as andorinhas. E o que elas fazem assim nas... É os ninhos. 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 Então, este... Há um que, não sei se aqui haverá, que tem aqui o peitinho de cor vermelha. Ah. Será o pindazigo? É. É.